Motorista de aplicativo é preso após roubar uma garota de programa na região do zero quilômetro em Varzha Grande. Ele se passou por clientes para atrair a vítima. Esse multimídia escarafuncha cada coisa, né? Vamos ver o Oliveira mostrar pra gente aqui. Região do zero quilômetro em Varzha Grande, conhecida por vários atrativos. Aqui é um local onde se vende o sexo. Garotas de programa ocupam essas esquinas, são boates e bares espalhados por todos os lados, mas nem tudo é diversão. Há cerca de dois dias, ou seja, no dia 21, na noite do dia 21, uma garota de programa estava exatamente aqui neste local, naquela cadeira que agora está vazia, em frente a um bar. Ela estava fazendo ponto, aguardando que um cliente chegasse para que ela fizesse um programa, quando o veículo Kwid, de cor branca, o carro novo, recém-comprado, parou. Ela se dirigiu até o carro e todas as imagens foram flagradas, foram gravadas por câmeras de segurança na região. Ela aceitou o programa, entrou no veículo e quando o motorista entrou para as ruas aqui atrás, inclusive as ruas onde há mata, aqui próximo à região do zero quilômetro, o motorista, identificado como Alisson, sacou de um revólver, encostou nas costelas da vítima, uma jovem, entre 20 e 25 anos, que nós estivemos aqui pela manhã e conversamos com ela, ela não quis, lógico, gravar a entrevista, temendo represálias, e ela narrou tudo o que aconteceu. O homem armado pediu o celular que estava com ela, um celular importado, um celular de fabricação chinesa, e tomou à força 800 reais em dinheiro. Nesse caso, a vítima, ela trabalha como garota de programa, ela tem três filhos, inclusive, e na noite dos fatos, ela estava trabalhando na região do Jardim Potiguar, em Várzea Grande, quando esse meliante se aproximou com o veículo dele, se fazendo passar por um cliente, simulando se tratar de um cliente, propôs o programa, a vítima, então, embarcou no veículo do vagabundo, quando, lá pelas tantas, ele desviou do trajeto, a vítima percebeu, ficou apavorada, e perguntou se ele não era da região. Ele, para imputir muito mais temor na vítima, afirmou que havia acabado de sair do presídio em Sinop, ao que a vítima se apavorou, e ele, então, sacou uma arma de fogo, encostou na vítima, e anunciou o roubo, dizendo palavras insultuosas para a vítima, né, chamando-a de vagabunda, inclusive, quando, na verdade, o vagabundo, o bandido, era ele, que estava ali praticando o roubo contra uma pessoa que estava ali trabalhando. O meliante, então, subtrai R$ 800,00 da vítima, e um aparelho celular avaliado em R$ 1.300,00, e a empurra do veículo, como se ela fosse, né, o que acontece? A vítima, temendo não ter credibilidade na sua fala, registro B.O. somente no dia seguinte, e graças a Deus e ao trabalho da equipe, logrou-se isto na prisão dele, quando voltava para Várzea Grande, porque ele alega trabalhar como motorista de aplicativo, o que faz com que muitas vítimas mulheres fiquem numa situação de muita vulnerabilidade, porque você imagina um sujeito desse que afirma ser motorista de aplicativo e lá, durante a corrida, anuncia o roubo rendendo vítima. Vale ressaltar também que a família desse sujeito é uma família íntegra, uma família digna, os pais, inclusive, deram esse veículo de presente para que ele trabalhasse, no entanto, ele está escolhendo o mundo do crime. O Alisson está atrás das grades e vai responder por mais este crime. Com imagens de Marcos Xavier Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.